Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Rádio W Sports. Um novo conceito em rádio na internet. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Amigo do esporte e fã do futebol, grande abraço para você. Está no ar mais uma edição aí do programa W Sports News. Você acompanha o W Sports News pelo canal 9 TVRP de Ribeirão Preto. O canal que está todo mundo lá. Está a Neuza Biguete. Olha quanta gente está lá, não é verdade? Está lá o Jair Ney Caparelli. Está o programa W Sports News. Está a Letícia Gera. Tem tanta gente lá no canal 9 TVRP. Você também assiste o programa pelas redes sociais, pelo Facebook e também pela Rádio W Sports. Ah, mas como é que eu faço para acessar a Rádio W Sports? Você pode ir pelo aplicativo Rádios Net, pelo aplicativo CX Rádio ou pelo rádio.wsports.com.br. O link está aí, é isso? É, está na publicação da... Ah, o link está na publicação nossa do Facebook. Você não pode assistir o programa aí porque está dirigindo. Bota aí no rádio do seu carro, no Bluetooth e vai embora. Se não tiver o Bluetooth, você pega o som do celular, aí fica como um radinho de pilha aí do seu lado, tá bom? Enfim, a gente falou ontem que o governador Dória liberaria os treinos com data definida para 1 de julho. Essa notícia foi dada aqui com bastante exclusividade, quando ele disse que não voltaria esta semana. Depois, nós entramos para gravar um boletim dizendo que ele havia liberado para o dia 1º de julho. Vamos discutir aqui que essa decisão dele de ter colocado os treinos a partir de 1º de julho, desagradou completamente os times de futebol e desagradou completamente o presidente da Federação Paulista de Futebol. Porque, na verdade, o acordo era já liberar para esta semana, para esta semana. Há quem diga e há quem seja próximo do Dória, de que ele não soltou os treinos dos clubes agora para provocar o presidente da República, seu desafeto, o Jair Bolsonaro. Será? Nós vamos discutir tudo isso aqui no programa com você. João Vitor Cristóvão. E aí, João? Fala, Rocha. Um grande abraço para você. Um abraço para você que está nos acompanhando. Uma boa noite também para quem está no Canal 9 hoje, às 7 horas da noite. Isso aí, como você falou, tem essa discussão também. A Federação Paulista, inclusive, emitiu uma nota. A gente tem essa nota para mostrar para você, discordando dessa decisão do Dória, que os clubes já estavam todos preparados, inclusive o Botafogo já tem a programação de fazer testes hoje e amanhã, mesmo sendo feriado em Ribeirão Preto. O Botafogo já está programando a sua volta. E como eu falei no boletim ontem, a informação é de que o Tricolor vai sim tentar fazer os seus treinamentos em Ribeirão Preto. Principalmente porque agora, depois dessa decisão do Dória, de tomar até os treinos voltarem no dia 1º de julho, o Ribeirão Preto já vai estar na... pode ser que volte para a fase laranja. Até porque essa fase vermelha vai até o dia 28 de junho. Ou seja, o Botafogo vai sim fazer esforços, mesmo que o Ribeirão Preto, no caso, permaneça na condição vermelha, de treinar em Ribeirão Preto ainda. Porque seria um gasto muito alto, né? Tirar o time todo de Ribeirão Preto, 30 atletas, mais médico, comissão técnica, para poder sair da cidade e pagar, bancar um hotel fora de Ribeirão. Já os outros dois clubes que vão enfrentar o Botafogo nessas duas últimas rodadas, vão jogar... já se definiram. O Bragantino iria começar os seus treinos ontem, no caso, e já o Guarani já disse que vai para a cidade americana porque Campinas deve entrar na fase vermelha e o prefeito lá não liberou. Rocha, mais um detalhe, hoje volta o futebol no Brasil. O futebol vai voltar sem alarde nenhum, sem ter como ver esse jogo. Inclusive, Flamengo e Bangu vão jogar no Rio de Janeiro. Hoje já está marcado esse jogo para as 21 horas da noite, às 9 horas da noite, no caso. E a Globo não vai transmitir, não vai ter Premier. Só pessoas dos clubes que vão lá estar trabalhando não vai poder ter imprensa. Então, a TV Fla, por exemplo, vai poder mandar alguns tweets. E essa é a única maneira do maior time do Brasil. Eu acho que isso é um fato raro na história do futebol, né? Depois dessa volta, depois dessa tecnologia toda que a gente tem, que em qualquer momento você pode assistir um jogo ao vivo, em qualquer lugar que você estiver. Mas hoje isso não vai acontecer. O Flamengo e Bangu vão se enfrentar às 9 horas da noite, sem transmissão de TV, sem imprensa para dar as notícias, sem rádio. Não vai ter rádio no jogo até o final, porque as equipes de rádio que iriam transmitir o jogo seriam pela televisão. Não vão poder estar no estádio. Ou seja, uma complicação muito grande. Imagina você patrocinar o Flamengo, pagar milhões de reais. Só vai poder ter fotos do clube lá, dos dirigentes do clube, da assessoria de imprensa do clube. Um fato raro, um fato inédito na história do Flamengo. Depois, mais uma vez, repetindo, depois desse caso todo acontecendo aí com o Flamengo. Mas é um fato muito raro nessa questão da volta do futebol. E você também dê a sua opinião para a gente poder falar aqui. O Rocha está entrando em contato aqui com um convidado. A gente vai para as notícias do dia, então, para poder mostrar para você o que foi e o que é notícia depois dessa decisão do Dória. Está aí a notícia que a gente estava comentando agora. A FERG, a Federação Estadual do Rio de Janeiro, mantém posição e retorno do Carioca. E está confirmado para esta quinta-feira, ou seja, hoje, o jogo contra o Flamengo e o Bancu. Já o Botafogo e o Fluminense disseram que não vão entrar em campo. Independente do que aconteça, não vão entrar em campo na volta do futebol carioca. Essa é a notícia do esporte interativo. Vamos para a próxima, João? Presidente do time da Série B admite perder pontos por dívida na FIFA. Mais um, né? Já teve o Cruzeiro na Série B que perdeu. O Vitória deve perder agora, pode perder. R$ 2 milhões, uma dívida com o Boca Júnior. E o Corinthians também tem que pagar até a semana que vem uma dívida com a FIFA. Ainda não foi paga essa dívida de R$ 6 milhões do Corinthians. Enfim, muitos casos aí surgindo. Times podendo perder pontos. E para o Botafogo na Série B isso é ótimo, né? Bom, tá legal. Deixa eu só pegar um papo aqui. Já já a gente vai voltar com as notícias do dia, né? E para bater um papo com um grande amigo meu que já está aqui na ponta da linha e a gente gosta muito dele. É um menino sempre muito profissional, sempre muito correto, muito família. Enfim, olha, daqui a pouco também a gente vai trazer informações importantes do Botafogo. Daqui a pouquinho para você, tá bom? A Cleison, grande abraço. Bom dia, prazer em ouvir o amigo. Tudo bem, Acleison? Deixa eu pegar o Acleison aqui. Caiu a linha, caiu a linha. Então vou pedir aqui para o nosso... Peraí, deixa eu ver. Vou pedir aqui para o nosso João Vitor. O João da sequência aqui caiu a nossa conexão com o Acleison. Pois não, João? Bom, Rocha, como está falando aqui o pessoal já comentando, vou ler o comentário. Ah, tem mais notícias do dia, né, João? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, notícias do dia. Peraí, só um instante aqui. Bastidores, decisão de João Dorem, furece cartolas dos clubes paulistas. Como disse o Rocha aqui, né? A decisão da Federação Paulista não agradou os cartolas do estado de São Paulo, né? Da primeira divisão. Vamos ler a notícia tão rapidinho aqui. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, esteve no Palácio dos Bandeirantes na manhã desta quarta-feira para tratar de assuntos, né? Ele deixou o local bastante contrariado momentos antes da entrevista coletiva em que o governador João Doria, do PSDB, anunciaria a liberação só para julho. O que mais irrita os cartolas paulistas é o fato de o comércio e shoppings estarem abertos. Se locais fechados que acomodam milhares de pessoas de uma vez são permitidos, por que não treinos individuais em locais abertos que mobilizariam no máximo 50 pessoas? Essa é a dúvida aí que os presidentes estavam mais indignados também, o presidente da Federação Paulista, com a decisão do João Doria. Bom, tá legal. Agora sim a gente está aqui refeito o contato. A Cleisson, um grande abraço para você. Bom rever, bom falar com o amigo. Tudo bem, Acleisson? Bom dia, Rocha. Imagina, o privilégio é meu, você sabe disso. Obrigado pela lembrança, pelo convite e o carinho que a gente tem com vocês. É sempre bom poder estar falando de novo com vocês. Obrigado. Como é que está passando essa quarentena aí? Complicado, né, Rocha? A gente tem que se cuidar, né? A gente não sabe o grau, né? De como que está essa doença. Então, esse vírus, então, a gente está dentro de casa, né? Fazendo o essencial, né? Treinando também como mudar, né? Porque a gente sabe também que daqui a pouco a gente tem que retornar e a gente não pode perder, né? Perder já vai perder bastante, mas procurar pelo menos manter um pouquinho de força, né? Para poder voltar e aguardando a decisão aí agora para a Série A2, né? Da federação junto com o governo e com as prefeituras. Tá bom. Acleisson, você está com quantos anos agora? Fiz 38 agora em maio. Dia 21 de maio fiz 38. Dá para jogar até os 46, mais ou menos? Poxa, seria bom, né? Mas acho que até os 40 já está bom de baita. Já estou forçando um pouquinho a lei do Livich, mas acho que até os 40 eu consigo, tranquilo, jogar assim num bom nível. Bom, toda vez que o comercial fala em contratar jogadores, né? Ainda mais aí nessa temporada, onde são contratos um pouquinho mais curtos, né? A gente sempre lembra no nome do Acleisson, pela identificação que você tem com a cidade, a identificação que você tem com o time. E entrevistando o presidente Ademir Chiari, eu falo, pô, seria um prazer, né? A situação do comercial financeira não é lá essas coisas, mas seria muito bom ter um jogador do nível do Acleisson. Que o comercial já tem aí um time bacana, até com chances de subir agora, né? Dada a desistência de Noroeste, de São Bernardo. E aí eu pergunto para o Acleisson se de repente haveria interesse do Acleisson em jogar com a camisa do comercial nesse restante de Campeonato Paulista aí, quem sabe garantir mais um acesso na sua carreira, Acleisson. Poxa, Rocha, o seu Ademir é uma pessoa que tem um carinho muito grande, né? Uma amizade muito boa, não só com ele, mas com todos, né? Da diretoria do comercial. E sem falar, como você disse, mesmo na identificação. É claro que a gente fica feliz, né? De saber que eles ainda podem contar com o nosso trabalho, com a nossa ajuda. Eu estou aberto, acabou o contrato meu agora, no Rio Claro, em maio. Afindaram-se todos os contratos e a gente não sabe o que vai acontecer. Estou aqui em Ribeirão. Então, sempre seria um prazer poder estar voltando. Um lugar que a gente ama, que a gente gosta bastante, tem uma identificação boa. Minha família toda com o meu ensalino. Então, assim, a gente gosta muito. E quem sabe, né? Um futuro próximo aí, resolvendo essa situação dessa pandemia, a gente fica feliz. Feliz mesmo de poder saber isso. Mas você aceitaria, mesmo sendo esse contrato de cinco jogos, né? Porque agora com essa história da pandemia, os campeonatos ficaram bem quebrados, divididos. Você aceitaria, mesmo sendo um contrato tão curto como esse do comercial, somente para terminar a Série A3? O comercial diz que vai disputar a Copa Paulista e a Copa Paulista vai acabar tendo, né? Você aceitaria mesmo esses cinco, seis jogos que ainda restam, Cleisson? Claro, sem dúvida. Porque, assim, a gente não sabe o que vai acontecer também para frente. Como você próprio disse, o time do comercial, ele encaixou, né? O treinador, eu conheço ele pessoalmente. Foi meu treinador no Rio Claro, né? Fui o capitão do time dele no Rio Claro. E eu conheço ele, é um time que joga para cima. Então, o comercial, sem dúvida, retornando, vai ter grande chance de subir. E, assim, a gente já faz alguns anos que a gente já vem jogando o campeonato, né, Rosa? A gente joga o campeonato para ter outro contrato no segundo CBS, para ter um contrato longo. E o comercial, a gente sabe que tem uma visibilidade muito grande, o time é muito grande dentro da cidade, no estado de São Paulo. Se a gente for bem, com certeza tem um leque maior lá para frente. E até mesmo num projeto dentro do comercial, que já começou lá com o seu Ademir há muito tempo, pagando direitinho, né? Dentro das suas possibilidades, mais honrando com seus compromissos. Mesmo agora, na pandemia, a gente tem as informações que ele está sendo extremamente correto com os jogadores. Então, assim, é sempre bom a gente estar junto com um clube dessa forma, desse nível, para poder... Eu também tenho pouco tempo de carreta, mas acho que não teria problema nenhum. Depende mesmo de acertar e resolver mesmo, e conversar. Fala, Cleice, é o João Vítor aqui falando, é um prazer estar falando com você, cara. Eu queria saber se teve a possibilidade, se você quase veio para o comercial mesmo, antes de ir para o Rio Claro, nesse ano ainda. Teve essa conversa, você quase fechou o comercial, o que acabou faltando ali? Oi, João Vítor, bom dia. Bom falar contigo. Olha, a gente chegou a conversar um pouquinho, né? Tinha um pessoal que gosta bastante do nome, né? Que gosta bastante do meu futebol, mas acho que acabou barrando, o que acabou barrando mesmo foi no Roberval. A opção técnica do Roberval, né? De não querer. E eu até, eu já até tinha mais ou menos algo conversado com o Rio Claro. Mas eu estava, como eu sou de Ribeirão Preto, né? E gosto muito comercial, a gente estava dando a prioridade. Mas infelizmente acabou barrando no Roberval mesmo, então assim, e aí eu acabei seguindo para o Rio Claro. Tinha conversado, né? Alguma coisa, mas faltava aprovação do treinador. A gente entende também, né? E o futebol é dessa forma. Agora, Cleice, falando sobre essa pandemia, né? A gente viu que os treinos vão voltar, o governador já liberou no dia 1º de julho, né? Queria saber como é que está a sua relação, então, com o Rio Claro. Quando você saiu de lá, teve algum acordo de voltar para o Rio Claro? O Rio Claro deixou algo claro para você? Como é que ficou essa cuspira aí para um novo contrato com você, para terminar a Série A D? Olha, no Rio Claro não teve, assim, acordo de volta? Não teve. A gente precisou fazer um acordo para poder resolver a situação de contrato. Mas de volta não teve nenhum acordo, assim, apesar de a gente ter um grande relacionamento lá, né? Ter ido muito bem. Fiz um bom campeonato da Série A D, joguei todos os jogos. Joguei todos os jogos, só fiquei um por suspensão fora. Então, assim, para voltar não teve nada conversado. Também justamente porque, assim, parou tudo, né? Ninguém sabe o que iria acontecer agora, que está retomando. Mas, assim, até agora também não me retornaram. Não sei como que vai acontecer. Então, a gente está aguardando alguma coisa de algum lugar aí para poder dar continuidade. Agora, voltando em julho, a gente já fica mais feliz, né? E mais esperançoso de poder retornar também a algum clube e voltar a treinar. Bom, pô, eu acho que fica um caminho bem aberto aí para o comercial, né? O Fael Júnior. O Aclês é um jogador importante, conhecedor das divisões inferiores do futebol de São Paulo. Eu acho que realmente seria uma grande aquisição para o comercial, para essa temporada, né? Com a experiência que ele realmente tem. O Rio Claro também estava disputando a Série A3 do futebol... A2, perdão. O Veloclube que disputa a Série A3. Então, a gente tem um jogador que vem de Série A2. O Aclês não estava na Série A2. Uma divisão maior e mais difícil do que a Série A3. De maneira que eu acho que, até por conta dessa entrevista que a gente está tendo aqui com o Aclês, então, seria bastante interessante o comercial já ter essa conversa com esse jogador que tem bastante identificação com a torcida. Além do que, você está morando aqui em Ribeirão, como você disse, né, Cleice? Então, facilidade, não precisa ter alojamento, não precisa ficar em hotel. Já está em Ribeirão Preto, né? Exatamente. Eu moro perto do comercial. Moro cinco, seis quarteirões do comercial. Da Praia Fé, hein? Da Praia Fé. Quando eu estava aqui, eu ia pé, subia, treinava, sem problema, daí hoje, fora pertinho. Tá bom. Como é que você viu aí a liberação dos treinos para o dia primeiro de julho? Você achou interessante? Deveria esperar um pouquinho mais? Eu achei muito interessante. Eu tinha passado da hora, viu, Rocha? Porque dentro dos protocolos, né, acho que não teria problema. E, assim, a gente olha para o lado do jogador, né, o que a gente tem de jogadores, assim, com dificuldade, o que a gente tem de jogadores que não sabem o que vai acontecer, né, baixando os investimentos. A gente já tinha uma realidade ruim dentro do cenário paulista de jogadores empregados. Então, assim, voltando, já dá uma luz, né, assim, do modo geral para todos os jogadores também, para poder trabalhar, né, para poder continuar também. Além de ser um trabalho, também é um sonho de muitos jogadores. Então, eu acho que já deveria ter voltado para poder também desafogar, assim, esses meninos, assim, esses jogadores que precisam, né, também trabalhar e sustentar a sua família e conseguir aquilo que querem para a vida de cada um. É, e concluir logo a Série A2 e a Série A3 e pensar na Copa Paulista, aí, já com um contrato de três, quatro meses, para que esses jogadores tenham uma sustentação garantida, né, contratos da Copa Paulista. Porque vai voltar, a própria OMS já emitiu hoje um comunicado dizendo que o Brasil está estabilizado na pandemia, não é? Estamos tendo em vários lugares queda no número de mortos, queda no número de infectados. A pandemia vai passar, toda pandemia tem um começo, tem um meio, tem um fim e, oxalá, isso termine muito rapidamente aqui no Brasil. Mas para começar uma Copa Paulista rápido para que todo mundo tenha mais trabalho também, né, Cleisson? Exatamente, Rocha. A gente, se entrar dentro dos protocolos, né, cuidar tudo direitinho, não tem problema. Como você já está baixando, né, dá para todo mundo trabalhar. E, assim, principalmente, eu falo aqui no estado de São Paulo, né, a maioria dos jogadores jogam os campeonatos paulistas, que tem mais investimento e são mais campeonatos para ter um segundo semestre. Então, se para, se termina, a realidade que já é ruim de jogadores empregados fica pior. Então, assim, precisa terminar porque tem muita gente que precisa mesmo, assim, necessita dos jogos, de bons campeonatos para ter uma sequência. Não só, né, da Copa Paulista, mas aqueles que se destacam também, que podem ir para uma divisão de brasileiro, podem ir para outros estados. Porque o futebol paulista é sempre mais forte, bem mais visado. Então, se acabar, assim, fica ruim demais, né, para a classe dos jogadores de futebol. Você pretende encerrar a carreira com quantos anos, da Cleiton? Ó, acho assim, ó, eu, na verdade, eu já pedi, assim, para Deus para parar já há uns dois, três anos, né, mas a gente ainda tem um trabalho com os atletas de Cristo também, que é um trabalho que a gente faz também, né, dentro do futebol. E, assim, fisicamente falando, quando eu, eu ainda treino, se não treino mais do que a maioria, né, dos jogadores, eu treino igual, então, assim, consigo jogar todos os jogos, por exemplo, o ano passado eu joguei 14 jogos, esse ano eu joguei todos os jogos, nove jogos de dez, joguei nove, né, então, assim, ainda fisicamente eu estou conseguindo acompanhar. Mas, assim, uma meta mesmo, acho que 40 anos, para mim, está ótimo, e aí eu vou terminar, assim, naquilo que eu já tenho projetado de alguns anos. Você pretende fazer o que depois da carreira, aqui, encerrar a carreira de jogador? Olha, eu tenho um projeto, Rocha, de base, sabe, mas, assim, social, e também é um projeto de base, né, cuidar dos jogadores e também cuidar da parte social deles. Ele não vira jogador de futebol, mas ele vira homem, né, ele sai formado, ele sai com uma carreira bem autônomo, né, da sua vida, então, porque a gente tem uma realidade muito grande, sai da base, não estuda, não tem uma profissão, não é bem esclarecido, a maioria não tem estrutura, então, eu já tenho um projeto bem encorpado, assim, graças a Deus, assim, para deixar ou vira jogador, né, ou vira um homem, assim, então, está bem alinhado, bem encorpado, já tem alguns parceiros, então, eu devo caminhar para essa questão de gerir isso aí. Já tenho alguns convites aí para fazer parte de algumas comissões, mas eu acho que eu não vou correr para esse lado não, eu gosto mesmo é de gerir, é de poder ajudar e de poder ensinar aquilo que a gente aprendeu dentro do futebol. Tá legal, obrigado, hein, obrigado a Cleisson, olha, muito obrigado pela sua entrevista, tá bom? Você é um cara muito bacana, a gente gosta muito e deseja que você venha para o comercial aqui, porque a gente gosta de você e acredita que você tem muito ainda a somar, sobretudo agora, em que o campeonato acabou ficando enfraquecendo com a saída dos favoritos, como o Noroeste e São Bernardo, e aí, de repente, o comercial tem aí uma grande chance de subir, de voltar para a Série A2, e você pode ajudar muito o time nisso. Muito obrigado, um grande abraço, viu, Cleisson? Eu que agradeço sempre pela lembrança, pelo carinho, você sabe que pode contar com a gente sempre aqui, eu gosto de dar um abraço no João Vitor aí, precisando, estou à disposição, e vai ser um prazer poder ajudar de qualquer forma, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. A você também, obrigado, Cleisson. Bom, está aí, portanto, o nosso Cleisson, pô, João, seria uma excelente opção para o comercial futebol clube, né? É, seria um baita reforço, não só dentro das quatro linhas, mas como fora, né? O Cleisson é um excelente líder de grupo, é um cara que fala muito bem, você viu aí, é um cara que gosta de ajudar as pessoas, já falou que pretende fazer uma ação social, basicamente, tem parceiros, obviamente, vai rolar, vai ter o dinheiro, né, para sustentar a família, mas é uma ação social, onde ele vai poder ajudar atletas, pessoas que querem virar, jovens jogadores, né, que querem virar atletas. Então, assim, sensacional o Cleisson, ele é um cara fora de série, como eu falei, dentro de campo, como fora de campo também, é um cara muito educado, que está sempre disposto a ajudar, e o comercial ganharia muito. Como um líder fora de campo, e como um cara, um capitão, talvez não chegaria como titular, ele conhece o Fael, o Fael iria colocando ele aos poucos, afinal, faltam cinco rodadas para acabar o campeonato da sua primeira fase, e depois das outras fases, aí o comercial deve avançar para o restante do campeonato. Só um detalhe, o Noroeste e o São Bernardo, eles dispensaram o seu atleta, o São Bernardo deu uma dispensa muito, uma coisa mais forte lá no começo, né, foi o primeiro clube a tomar essa decisão, mas já comentou, já disse que vai sim retornar a série 3, vai jogar com o seu time, tem um acordo com os jogadores. E o Noroeste é a mesma coisa, tá, o Noroeste dispensou os seus atletas, também deu uma posição forte, mas nenhum desses clubes aí vão conseguir o que eles querem, no caso, na minha opinião, né, acabar com o campeonato. Acho que o campeonato não vai acabar, o campeonato vai sim continuar, o Reinaldo Caneiro Baços, presidente, não quer que seja feito um asterisco no ano de 2020 no Campeonato Paulista, então ele vai continuar sim para que o comercial consiga o seu acesso, o acesso que o presidente do Leão quer. E aí, como a Cleisson falou, o Rio Claro não deixou nada acordado com ele, né, ele não tem nada acordado, não tem nada que vá prendê-lo ao Rio Claro, então o comercial vai sim tentar com essa contratação, na minha opinião. O Ademir não vai deixar passar e vai tentar trazer o Cleisson ainda para essa série 3. É uma oportunidade para o comercial, pô, ele estava na série 2, né, gente, sim. Parece que não, mas a diferença de uma série 2 para a série 3, hoje, ela é muito grande, né, ela não era tão grande assim. Eu me lembro que a série 3 era quase futebol amador, a série 3, futebol de São Paulo. Se eu olhava a quarta divisão, ah, perdão, a terceira divisão, era quase futebol amador. Hoje, na série 3, você tem São Bernardo, Noroeste, Paulista, Comercial, Rio Claro, Veloclube, Marília. Meu, você tem time aí que foi campeão da Copa do Brasil, que é o Paulista, que talvez até caia para a série B, esse ano, a Bzinha, a quarta divisão. Mas a série 2 acabou evoluindo muito. Tem jogador, eu estive recentemente conversando com o presidente do Sertãozinho, recentemente lá mais no começo do ano. Gente, tem jogador da série 2 ganhando 60 pau por mês. A série 2 tem Sport TV e Fox Sports. A série 2 tem transmissão da Sport TV e da Fox Sports. Tem técnico da série 2 ganhando, em alguns clubes, mais do que técnicos da série 1. Mais do que técnicos da série 1. Tem técnico de série 2 ganhando 70 pau por mês. Então, assim, o Acleison vem de uma série superior. Eu acho a série 2, o futebol de São Paulo, tão forte, que eu sempre coloco ela, assemelho ela, à série C do Campeonato Brasileiro, que eu, cobrindo com o Botafogo, bastante tempo, pude conviver bem com isso. Então, a série A2 do futebol de São Paulo, para mim, é uma série C do Campeonato Brasileiro. Então, olha, seria... E o comercial até precisa de um cara com essa experiência, com essa identidade. Eu tenho dito aqui desde o começo do campeonato, desde o começo do campeonato, eu não tenho confiança na defesa do comercial ainda, não é uma defesa que me chama atenção, não é. Não é uma defesa que me dá garantia de acesso. Ainda não é. A defesa do comercial tomou alguns gols muito esquisitos. Então, você ter o Acleison no cinturão, à frente dos zagueiros ali, olha, é uma oportunidade legal. E com a Acleison é muito fácil de acertar, né? Está em Ribeirão, família de Ribeirão, ele quer estar em atividade para poder estar num bom emprego no segundo semestre. O presidente Didadmir Kiari esteve aqui, abriu as portas, não é? E agora o Acleison deixa a porta dele aberta. Então, agora, eu acho que o comercial deve procurar entre hoje e amanhã o Acleison para poder trazê-lo de volta para a sequência da Série A3 Futebol de São Paulo. Se eu achava que o comercial tinha alguma chance em subir, mesmo com o Noroeste, com o São Bernardo, o comercial vinha de cinco jogos sem derrota, eu acho que sem o São Bernardo e sem o Noroeste, o comercial tem muita chance de subir. Mas devem jogar os dois clubes, hein, Rocha? Hã? É, eles vão se jogar. Mas não devem jogar com aquela força, né? Com ímpeto, que estavam na primeira fase, né? É, dá uma quebrada, mas devem jogar. São Bernardo, para mim, é... Porra, disparado, era o melhor time. São Bernardo ia subir com perna... Para mim, melhor que o Noroeste. Melhor. Eu narrei pela Rede Família três jogos de São Bernardo. Os caras tudo de dois metros de altura, meu. Os caras chegando. Time forte. Para mim, uma vaga era de São Bernardo. E a outra, do Noroeste, eu tinha lá algumas dúvidas. De qualquer maneira, eu acho que traz um pouco mais de igualdade essa competição agora, né? É, vai trazer igualdade, né? Os clubes vão... Quebrou o ímpeto de alguns, como o do comercial, que nas últimas cinco rodadas, se contasse só elas, era o líder da competição, tinha somado mais pontos. Então, isso quebra o ímpeto dessas duas equipes, sim, né? Estavam bem, estavam treinando bem, estavam jogando muito bem também. Agora, outro ponto interessante que o Aclaysson levantou é que ele quer que a volta dos treinamentos, né? Até, inclusive, o Fael Jr., eu cheguei a ver algumas postagens dele, também querendo a volta dos treinamentos. Ou seja, todo mundo está querendo, né? E trazendo aqui para o nosso cenário o Ribeirão Preto, eu acho que isso foi bom para o Botafogo. O comercial ainda nem tanto, mas para o Botafogo foi bom, porque os outros dois clubes que ele vai enfrentar, já, enfim, mudando um pouquinho, mas entrando nesse assunto de volta, os dois clubes que ele ia enfrentar já estavam todos programados. O Guarani iria jogar, já iriam treinar em Americana e o Bragantino ia começar a treinar ontem. Ou seja, já teriam um passo à frente do Botafogo. Agora, com isso, voltando, como a Claysson disse, que quer que o futebol volte, mas com esse posicionamento um pouco mais tardio, para o futebol voltar só em julho, na minha opinião, foi bom para o Botafogo. Porque dá um tempo maior para eles planejar e conversar com a Prefeitura, já alinhar expectativas para saber, vou ter que procurar uma outra cidade ou consigo, foi em Ribeirão Preto. Então, esse tempo maior aí que o João Dória deu foi ruim para alguns clubes, mas, na minha opinião, para o Botafogo foi bom. Bom, nós vamos falar sobre isso também, sobre o João Dória. Notícias do Comercial, algo? O Comercial continua parado na questão de futebol, na questão dentro de campo está tudo parado, tem um acordo com os atletas, diferente do que o Rio Claro fez, como disse o Claysson, o Comercial tem já um acordo fixado com todos os 12 atletas que tenham seus contatos já terminados e com comissão técnica, com o Fael Júnior, mas, de resto, está parado, está buscando pagar 50% do salário dos atletas, mas nada de novo ainda do lado de Paulo Travassos. Parabéns ao Comercial. Eu sempre vou dizer isso, né? O Comercial criou aí o ingresso virtual, 18 mil reais de lucro, criou a feijoada, 15 mil reais de lucro. O time, sem estar em campo, conseguiu as duas maiores arrecadações do ano até agora, né? Essa é uma história para a gente contar para a imprensa daqui a 10 anos. Olha, em 2020, houve a pandemia, o Comercial não estava em campo, mesmo assim, conseguiu arrecadações maiores do que se o time estava em campo. Então, assim, parabéns, sensacional. Acho que vai ter outro delivery, já estão se organizando para outro delivery, um delivery um pouco maior agora, com mais presença do torcedor. Então, o Comercial está se virando e está se virando muito bem. Bom, vamos falar da liberação de ontem do jogador, em nome de Gripenil, porque o Dória conseguiu arrumar mais inimigos. Ô, Dória, já não basta o tanto de inimigo que você tem? O Dória ontem conseguiu arrumar mais inimigos. Agora, os seus inimigos são os presidentes de clubes da Série A1 e o presidente da Federação Paulista de Futebol. Você vai saber por quê em 30 segundos. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripenil. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripenil age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripenil. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Olha só, você vai ver por que o Dória arrumou confusão, arrumou inimigo aí mais, né, ô, João Dória? Pelo amor, hein? Vamos dar uma passada nas notícias do dia, que a gente acabou interrompendo por causa da entrevista do Acleixo, e o comunicado da Federação Paulista de Futebol. Vamos lá com as notícias do dia, né? Bastidores, decisão de Dória, hein? Furece cartolas dos clubes paulistas. Eu vou contar essa história para você aí, né? Porque o João Dória foi traíra. O João Dória traiu a confiança dos clubes. O João Dória traiu a confiança do presidente da Federação Paulista de Futebol. teve um encontro ontem, de manhã, entre o governador e o presidente da Federação. Estava certo que ia liberar o treino agora, essa semana. E em uma hora e meia o homem enlouqueceu, Dória. Em uma hora e meia ele deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, dizendo que não ia liberar agora. Será que não foi ali que ele tomou a decisão? E aí, depois, meio dia e meio, ele toma a decisão. Meio dia e meio, ele toma a decisão de que vai voltar dia a sete. E por que o Dória fez isso? E por que o Dória fez isso? Para contrariar o presidente Jair Bolsonaro. Porque ele liberando o futebol, Bolsonaro ia dizer lá, mas, pô, tem não sei o quê, tem quarentena e vai liberar o futebol. Política, política. Vamos falar mais sobre isso, porque tem um comunicado da Federação Paulista de Futebol também. É lamentável, né? E está aí o comunicado. Isso aí é o que o Reinaldo, presidente da Federação Paulista de Futebol, falou ontem, ontem, após a decisão do João Dória, governador do Estado. O que mais irrita os cartolas paulistas é o fato de o comércio e os shoppings estarem abertos e locais fechados que acomodam milhares de pessoas de uma vez são permitidos. Por que não treinos individuais em locais abertos que mobilizariam no máximo 50 pessoas? O presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, esteve no Palácio dos Bandeirantes na manhã desta quarta-feira. Portanto, esteve de manhã com o Dória para tratar do assunto. Ele deixou o local, Palácio dos Bandeirantes, bastante contrariado momentos antes da entrevista coletiva do governador João Dória, que anunciaria a liberação só para Júlio. E por causa dessa decisão, hoje foi marcada uma nova reunião, uma nova videoconferência com os clubes, com os presidentes dos clubes da Série A3, da primeira divisão, às três da tarde, porque causou todo esse incômodo. Então, a Federação vai tentar baixar os ânimos ali para controlar mais os presidentes. Na verdade, o que está acontecendo, pode trazer para mim, Joãozinho? O que está acontecendo aqui, essa decisão do governador, alguns clubes da Série A1 estão querendo entrar com uma liminar para voltar. Vamos ter que testar de novo lá na frente. Então, os clubes estão querendo, alguns clubes estão querendo entrar com uma liminar para derrubar a decisão do governador. Enquanto a liminar vai rolar, vai rolar, os jogadores já estão treinando, daqui a pouco é dia 1º de julho, e as coisas vão acabar se encaminhando de maneira bastante positiva. Então, os clubes vão decidir agora à tarde, às três da tarde, se entram como a liminar ou não, se vão entrar na justiça contra a decisão do governador. Que cá para nós é uma decisão burra. A decisão do governador João Dória é burra. A decisão do João Dória é cretina. Qual é a diferença de você liberar o futebol a semana que vem? Fala aí para mim, segunda-feira é que dia, por favor? Quem que está com o calendário na mão aí? Segunda-feira. Segunda-feira, vai. Segunda-feira é dia 22. É dia 22. Dia 22. Qual é a diferença? Uma semana. No senso do cretinismo, você liberar treino dia 22 ou liberar dia 1º? Qual é a diferença? Então, é assim, toda vez que a política entra no futebol, ela suja o futebol. Porque o futebol é tão grande, o futebol é tão gigante, que ele não precisa de político. O futebol anda sozinho, tudo precisa de política. A economia precisa de política, a saúde precisa de política, o transporte urbano precisa, o transporte coletivo e urbano precisa de política, a habitação precisa de política. Quase tudo, ou para não dizer tudo, precisa de política. O futebol não precisa. Mas toda vez que a política entra em campo, o que acontece é isso. Quer dizer, qual é a diferença de você liberar treino dia 22 na segunda-feira para o dia 1º? Então, é para contrariar, sabe? É coisas do Dória, né? Conhece quem sabe quem é o Dória, sabe o que é isso, né? Que ele se acha o rei da Inglaterra. Mas é lamentável. Vamos seguir aí, portanto, uma decisão cretina do governador, né? Vamos lá para mais um destaque. Juiz aceita pedido da MP de São Paulo e Justiça cobra 40 milhões do Corinthians. Clube descumpriu o contrato pela sessão do terreno para a construção da arena e viu valores aumentarem quase 30 milhões em 2011, né? De 2011 para cá. Timão já pediu suspensão da Santena. Eu estou dizendo aqui há 10 anos, há 10 anos, o estádio do Corinthians é político. O estádio do Corinthians é uma situação política. Todo mundo sabe disso, como é que foi. O Corinthians não consegue pagar o estádio e não vai pagar. Por que o Corinthians saiu do Pacaembu? O estádio do Corinthians chama-se Paulo Machado Carvalho. O estádio do Pacaembu é a cara do Corinthians. É a cara da Gaviões da Fiel. Aliás, fica muito pertinho a Gaviões da Fiel ali do estádio do Pacaembu. O que o Corinthians tinha que sair do Pacaembu? Cara, o Corinthians ia no Pacaembu, jogava, tomava banho, se enxugava, desligava a torneira do chuveiro, subia no ônibus e ia embora. Era da prefeitura, pagava um aluguel pequeno. O que o Corinthians tinha que construir estádio? Então, vamos voltar lá atrás e eu vou explicar o porquê que o Corinthians construiu o seu estádio. Por causa de vaidade de dirigente burro. Houve uma briga entre André Sanches e o presidente do São Paulo, numa dessas provocações de dirigentes de time de futebol. E aí o seu André Sanches falou, não, joga mais no Morumbi. Agora nós vamos construir o nosso estádio. Construiu. Ou não vai pagar. Não tem como pagar. Aí o André Sanches diz assim, não, mas a dívida do Corinthians era 350 milhões de reais. Nós já pagamos isso para a Caixa e a Caixa quer que a gente pague mais 350. Meu querido, tem juros. Pega um dinheirinho no banco aí. Os bancos sanguinários, o Santander, o Bradesco, que todo dia tem propaganda para tomar seu dinheiro. Não entra nisso aí na pandemia. Agora o Santander entrou com uma publicidade. Traga o seu carro, nós vamos refinanciar. Você vai quebrar, você vai ficar sem dinheiro e vai ficar sem seu carro. Os bancos tudo assim, que nem vampiro em cima de você, para pegar dinheiro na pandemia. Vem pegar dinheiro com a gente, vem. Vem pegar dinheiro com a gente. Você vai perder carro refinanciado, casa refinanciada, vai ficar sem dinheiro e vai ter que morar de favor. Conversa de banco é conversa ruim. Não é conversa boa, é conversa de banco. E aí o Corinthians tem em seu estádio mais uma dívida, 40 milhões de reais. Por quê? Por vaidade. Porque brigou com o presidente de São Paulo, não vou jogar mais no Morumbi. Nem precisava jogar no Morumbi, o Corinthians jogava no Pacaembu. O Pacaembu tem a cara do Corinthians. Foi construir um estádio, está aí esse embrólio. E não vai conseguir pagar. E não vai conseguir pagar. E tem um outro detalhe, não vai dar beijo também. Ah, vai jogando aí. Não, joga essa dívida. Gente, acabou, hein? A FIFA está entrando nas situações agora, hein? A FIFA resolveu entrar na dívida de jogador. Daqui a pouco entra em dívida com o governo, essas coisas. Ah, já. Bom, vamos lá então. Não, não para de ter dívida o estado do Corinthians. Vamos lá, Joãozinho, para as notícias do dia. Nota oficial da Federação Paulista de Futebol. A Federação Paulista de Futebol recebeu a informação a partir da entrevista coletiva concedida pelo governo do estado de que os treinos dos clubes da Série A1 do Campeonato Paulista poderão ser retomados somente a partir de 1º de julho. O anúncio com o distante reinício das atividades causou estranheza, já que o protocolo de retomada gradual aos treinos preza, em primeiro lugar, pela saúde de todos os envolvidos. Assim, os profissionais do futebol, que dependem do seu condicionamento físico para exercer suas atividades, seguem impedidos de trabalhar sem que haja uma explicação plausível e científica. A Federação Paulista de Futebol convocará uma reunião virtual com os 16 clubes nesta quinta-feira, às 15 horas. Então, vamos aguardar essa reunião que a gente já falou aqui, não é? Vamos lá adiante, Joãozinho, com as notícias dos principais sites do dia, né? Agora é o UOL. Jô terá salário padrão, love, e ganhará menos que teto do Corinthians. Está aí o Jô, saiu muito bem, né? Foi para o futebol russo. Está de volta o Jô. É melhor do que o Wagner Love? É melhor do que o Wagner Love, está jogando mais, mas é uma contratação bem contraditória, né? Um clube que deve o Deus e o mundo. Acabou de aparecer uma dita de 40 milhões, e aí vai contratar um jogador para pagar um salário padrão love, que é, enfim, coisa de 600, 700 mil reais. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Vamos lá para mais uma notícia. Esse é do UOL. E tem o jogo do Flamengo, né? Até tinha uma do jogo do Flamengo que você... As três primeiras, é... Federação Estadual do Rio de Janeiro mantém posição e retorno do Carioca está confirmado para esta quinta-feira, que por acaso é hoje. É, vai ser um jogo que o Flamengo tem milhões de torcedores e ninguém vai conseguir assistir. Ninguém, ninguém. A não ser quem trabalha no estádio. Gente, isso aí também está complicado, hein? Voltar a jogar futebol é uma coisa... Cara, eu concordo em voltar aos treinos, mas jogar futebol precisa de mais amadurecimento, né? E tanto é que Fluminense e Botafogo não colocaram seus times nem para treinar. Então, esses clubes nem treinaram. Os jogadores nem se viram durante essa quarentena. E tem jogos marcados para o final de semana. O Botafogo, com o seu presidente do Rio de Janeiro, né? Já disse que não vai entrar em campo. Pode falar, pode marcar jogo, pode perder pontos. O Botafogo não entra em campo neste final de semana. Pois é. Vamos lá. Tem mais alguma aí, Joãozinho? Não, tem. Tem. O presidente do time da Série B admite perder pontos por dívida na FIFA. Lembrando que o Vitória é adversário do Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, não é? O Botafogo já começa, então, pelo menos duas posições à frente, né? Se perder o primeiro jogo, não fica lá embaixo. Com duas rodadas também, né? Porque podem ser seis pontos os dois clubes. O Botafogo está se planejando já para a volta, né, Rocha? O Botafogo que está, sim, querendo voltar aos treinos com calma, sem desespero. Até porque ainda não sabe onde vai treinar. Como eu falei aqui no início do programa, o Botafogo não tinha ainda uma posição. Iria esperar a posição do Dória. Como ela veio só para o treinamento no dia 1º de junho, o Botafogo tem um tempo a mais para respirar, um tempo a mais para saber onde vai tomar e aonde vai retomar os seus treinos. Ele, sim, o Gerson falou que vai tentar uma outra cidade, mas o Botafogo vai, sim, tentar treinar em Ribeirão Preto. Vou dar uma posição, Rocha, estava comentando do Dória. Essa posição é uma suposição, está fazendo um advogado do diabo aqui. Pode ser que ele tenha pensado nesse plano de retomação gradual aí do comércio, né? É porque no dia 28 é o próximo diagnóstico, no dia 28 desse mês. Então, pode definir se Ribeirão Preto volta para a fase laranja, o que eu acho muito difícil. Dois dias seguidos a gente já tem que ter no recordes aí de positivos, né? Ou saber se fica na fase vermelha. Na minha opinião, se ficar na fase vermelha, você esteve na prefeitura contando um papo com o prefeito. Se ficar na fase vermelha, o Botafogo pode fazer o que quiser que o prefeito não vai liberar treinar em Ribeirão. Mas vai tentar, o Botafogo vai tentar treinar em Ribeirão. Deixa eu falar um negócio. Vai ser muito difícil o Botafogo treinar em Ribeirão. 85 mortes em Ribeirão Preto. Até ontem, né? Eu não sei o boletim de agora, se morreu mais alguém. 85 mortes em Ribeirão Preto. Até ontem. É muita coisa. É muita coisa. Tem UTI de plano de saúde. Não vou dizer o nome, claro. Mas as UTIs dos planos de saúde, um grande plano de saúde já não tem mais vaga na UTI. Um grande plano de saúde. O outro está com 95%. O outro grande plano de saúde. 95%. E tem um plano de saúde menor, que já não tem mais vaga na UTI desde a semana passada. Então, se você tem plano de saúde aí, você pede para o vírus esperar um pouquinho. Porque não tem mais UTI. Ribeirão Preto. O prefeito ontem parece ter anunciado que vai abrir mais vagas de UTI, mas Ribeirão Preto, se depender do boletim, tudo bem que dia 28 ainda está longe, né? Hoje é dia... Mais uma semana. Mas essa semana, Ribeirão... Ribeirão, pô, 85 mortes, né? Tem alguma coisa, Joãozinho? Até agora não, né? Porque a prefeitura libera o boletim no final da tarde, então não vai ter. 2.941 casos. Tem Ribeirão. Então, esquece. Ribeirão vai continuar vermelho. Por ironia do destino, a cor do Botafogo, né? É, e o problema é financeiro, viu? Gastar com o hotel, sabe lá quantos dias. Porque o Botafogo vai ter que ficar no hotel pelo menos 20 dias, vai? Porque a esperança aí que os clubes, no mínimo, vão ter, na minha opinião, são 20 dias de treino. Então, o Botafogo vai ter que levar 31, pelo menos 31 atletas, fora comissão técnica, né? E preparador físico, o médico talvez não precise ficar no hotel, mas vai ter que levar esses atletas ficar no mínimo 20 dias dentro de um hotel, vai ser um gasto muito alto. E outra, quem vai bancar os primeiros testes são os próprios clubes. Por isso que tem clube revoltado. A Inter de Limeira pagou teste. O Novo Horizontino pagou teste. Outros clubes aí já estavam agendados testes. Como o Botafogo estava agendado para hoje e amanhã fazer teste, caso fosse liberado os treinos já na semana que vem. E eles vão ter que fazer novos testes lá na frente, lá no final do mês. Porque quem vai bancar são os próprios clubes. O Botafogo estima gastar em torno de 18 mil reais nessa primeira onda de testes, né? E aí a federação só vai bancar na volta do campeonato. Então, por exemplo, vão treinar 20 dias. Então, treina até o dia 20 de julho. Próximo final de semana começa o campeonato. Naquela semana que vai anteceder a volta do campeonato, aí sim a federação vai bancar aqueles testes. E os clubes vão ficar concentrados, né? O Botafogo vai ficar concentrado duas rodadas. Vai dar uma semana, até um pouco menos de uma semana, né? Então, é um dinheiro muito alto que vai ser gasto. A federação não deu esse apoio para os clubes de primeira divisão. A CBF deu aquele dinheiro, mas aquele dinheiro é dividido pela porcentagem de cotas que cada clube teria com a televisão. Então, por exemplo, o Cruzeiro, aqueles 700 mil reais que a federação vai mandar para os clubes, o Cruzeiro vai receber uma parte maior daquilo porque ele tem mais cota na televisão, ele receberia mais pela Globo, transmitiu seus jogos lá em Minas Gerais. O Botafogo, outros clubes iriam receber menos porque passa mais no PPV. Enfim, é uma situação muito grave financeiramente para os clubes, tá, Rocha? Você só falou um negócio, entrevista do Ederson Moreira, que é o técnico do Cruzeiro, né, galera? O Ederson, né, que é o técnico do Cruzeiro? Isso, Ederson Moreira. Ele falou, deu uma entrevista ontem, assisti a entrevista por inteiro, ele dizendo que o Cruzeiro é um time candidato ao rebaixamento. O campeonato nem começou. Ele disse que o Cruzeiro é um time candidato ao rebaixamento. Eu ouvi ele dizendo isso, então, e eram os favoritos para subir, né? E eu venho dizendo desde o ano passado, o Cruzeiro não vai passear na Série B, hein? Como passeou Corinthians, como passeou Palmeiras, como passeou Botafogo, o Inter de Porto Alegre sofreu demais na Série B do Campeonato Brasileiro, sofreu muito na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade para subir esse ano. Olha, eu não sei se o Cruzeiro, com todas as dívidas que tem, vai subir esse ano, hein? O próprio treinador está dizendo que o Cruzeiro é um time que vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. Para não cair. E o Vitória já já vai vir com a mesma história. Vitória está perdendo seis pontos. Gente, eu quero falar um negócio para você. A FIFA vai fazer um estrago nos clubes brasileiros. Aguardem. Marquem esse dia que eu estou falando isso para vocês. A FIFA vai fazer um estrago. Vem cada bucha para cima do São Paulo. Vem cada bucha para cima do Corinthians. Vem cada paulada para cima do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Grêmio, do Atlético. Palmeiras. Santos. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. A FIFA vai mudar a história do futebol brasileiro. Vai mudar a história do futebol brasileiro. Aguardem o que eu estou dizendo. Começou a tirar ponto. Não está mais permitindo negociar jogador com o exterior. A FIFA vem aí com tudo. Cada semana a FIFA pega um clube brasileiro. Cada semana a FIFA vem para cima de um clube brasileiro. A FIFA vai fazer um estrago no futebol brasileiro incrível. Eu tenho um intervalo e a gente vai voltar. E bem feito para os dirigentes que fazem dívida e vão embora. Esses dirigentes que quebram os clubes deveriam ser responsáveis criminalmente por fazerem isso com os times de futebol. Um intervalo e a gente volta já. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas. As reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade. Das brincadeiras com os filhos. Da empatia. Da solidariedade. Deixe o sol da gratidão. E o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. Deixa eu mandar um abraço para os meus amigos aqui. O Ado Rondinoni está com a gente. Ado, grande abraço para você, para o Cal, para o Marquinhos, para todos da DTP aí. O Regis Angel está assistindo o programa com a gente. Grande abraço para o Regis. Claudinei Corsi, Guarani de Campinas, pagou testes, gastou R$ 70 mil porque fez parceria com faculdade. Gastou R$ 70 mil porque fez parceria. Obrigado, Claudinei. Aquele abraço. Fernandinho da Mancha. Aí ele está dizendo aqui, jamais deixaremos de ser o único time profissional da cidade. Fernandinho sempre tirando uma onda. Pô, tem mais gente aqui. Adilson Mariotto, grande Mariotto. Marco Sicilino. Aí ele está tirando uma onda aqui. O Bruno Pimenta Mendes, o Flamengo, está treinando há mais de um mês. É verdade isso, né? Foi o primeiro time. O Fernandinho da Mancha está aqui também. Marco Sicilino, Castro J.L. Se tem novidade da reunião de ontem, Castro, os dirigentes do Botafogo vão preferir falar depois da reunião de hoje, tá? Das 15 horas. A gente pediu aqui entrevista. Eles vão esperar a reunião de hoje às 15 horas. Renato Melo. A diferença é dá para dar tempo dos chineses começarem a investir e comprar as agremiações. Marcela Nacone, bom dia. Milton Paula, bom dia. Robson Paulin, bom dia. Obrigado. Valeu, até amanhã. E aí